Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, se você quer que o Naruto, galera, ele apareça mais aqui nos vídeos, você deixa o like no vídeo agora e também se inscreve no canal, beleza? Porque assim ele vai aparecer em vários vídeos, beleza? Então, mano, você deixa o like no vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? E, meu, se você quer que ele fique vivo, galera, por favor, deixa o seu like, porque eu tô fazendo de tudo pra ele ficar vivo, beleza? Então, meu, eu conto com cada um de vocês, ok, galerinha? Então, é isso aí, eu conto com vocês, tamo junto. E agora, galera, fiquem com o vídeo, porque vocês vão ver uma coisa terrível aconteceu. Ai, eu preciso ver como o meu pai tá! Ai, será que ele se recuperou? Será que ele tá bem? Como será que ele tá? Ai, meu Deus do céu! Então, esse é o plano do Kawaki, ele quer realmente virar meio que o Jinchurik da júbila esse mundo. Ai, meu Deus do céu, aquele cara sempre quer poder, mais poder, mais poder, mais poder! Tá, 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 deixa eu chegar no hospital... Doutor, 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 doutor! Não acordou mesmo? Sério, isso? Tio Sasuke? Ah, entendi. Tá, ok. Oi, 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 Boruto! O que você tá fazendo aqui? Eu tava checando como o Naruto tava e... Vê com seus próprios olhos. Ele morreu? Não, 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 ele mor... Ah, ele não acordou ainda? Não. Por que não? Ele tá sob o cuidado do Mekker pra ter se recuperado já! É, mas tem um problema. Não, 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 não... Ai, meu Deus do céu! Calma, 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 Boruto, calma! Tem qual o problema? Sem ressentimentos, calma! Tá, qual o problema? Bom, você sabe que a raposa e o Naruto vivem unidos, né? É, eles meio que são um só, né? Então, o que acabou acontecendo? Realmente, o doutor falou que falta um pouco do chakra da Kurama dentro dele. Mas ela não pode, tipo, sei lá, descansar e voltar ao chakra dela? Não, é como se fosse tirar uma peça de um quebra-cabeça, falta, entendeu? Então, quer dizer que o Kawaki realmente conseguiu tirar um pouco do chakra do meu pai? Tirou! E esse mínimo chakra não deixa... Ó, sorte que ainda tem os cuidados médicos avançados de hoje em dia. Pois se fosse antigamente, ele teria morrido já. Meu Deus do céu! Então a gente tem que recuperar o chakra que o Kawaki roubou? Sim, basicamente falta uma parte dele já... Lembra que a gente tirou bastante parte já do chakra do Naruto, da raposa, uma vez? É, pelo que você me falou e que ele falou... Ele sempre só teve metade, né? Que a outra metade estava no meu avô. Hum, então agora imagina agora. Ai, meu Deus do céu! O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada? É bom a gente torcer que ele consiga viver por enquanto até a gente conseguir o chakra de volta. E o único jeito você sabe qual que é, né? Ai, aquele Kawaki! Eu vou acabar com a vida dele! Ai, meu Deus do céu! Tá, então quer dizer que... Ai, meu Deus do céu! Eu não sei o que fazer, eu tô perdendo a cabeça de o Sasuke! Ser Hokage é muito difícil lidar com as emoções, né? É muito difícil! É difícil, mas você tem que aguentar! Eu não sei se eu vou conseguir, tio Sasuke... Você tem que aguentar! Eu não... Meu pai confiou em mim, eu não tô conseguindo fazer nada! Eu tô acabando com tudo em menos de uma semana que eu virei Hokage! Se você é Hokage, isso significa muito então pros outros. Bote um sorriso nos outros, não fique preocupado. Você é o chefe, você tem que liderar todo mundo, entendeu? Ai, tá, eu vou acabar com aquele Kawaki... Isso! Sem... Sem chorar... Não pode chorar, entendeu? Um líder não pode chorar! Mas e as emoções? É muito difícil lidar com isso! Eu sei... Eu sei disso! Mas você tem que guardar pra si mesmo, entendeu? Agora que você é o Hokage... Você tem que dar esperança pras pessoas! Você tem que... Fazer as pessoas, mesmo nos tempos ruins... Sorrirem, entendeu? Tá, eu vou tentar fazer isso, tio Sasuke! Eu descobri o plano do Kawaki! Você descobriu? Sim, vem aqui, eu vou... Vamos aqui fora pra não deixar as pessoas com medo aqui, vai... Tchau, tchau, tchau! Até mais, Sorrag! Até mais, Sasuke! Ai, meu Deus! Esse doutor, ele tem uma voz estranha... Tá, tio Sasuke... O plano do Kawaki é o que a gente pensava mesmo... Ele realmente quer reunir todo o Chakra de todas as vezes... Pra virar o Jinchurik da Juby, ele quer muito poder! Ele quer mesmo a Juby, então? Sim, e não sei, parece que ele quer bater de frente comigo, sabe? Com a Juby... Mas eu tenho uma ideia do que pode acontecer... Que ideia? Se ele, por acaso, conseguir todo o Chakra das Bestas, que eu acho que ele vai conseguir... Porque não é algo tão difícil, né? Uhum! Porque ele conseguiu do meu pai, que é o ninja mais forte que é o Jinchurik... Lógico, que é nove caudas! Imagina dos outros, sei lá, do... Do Gyuki, que tá no Killer Bee... Imagina como... Tipo, não vai ser fácil, mas vai ser mais fácil que o meu pai! Eu mandei a mensagem pro Raikage, ele não respondeu até agora! Ai, meu Deus! Será que ele já pegou o do Gyuki? Não sei, talvez sim! Ai, meu Deus do céu! Imagina o filho do Gaara, por exemplo, que tem o Shukaku... Vai ser fácil pegar, sabe? Então... Sim, tanto o filho quanto o neto! Então, se ele pegar o Chakra das Bestas e ele fazer a Jupe, sabe que vai ser um negócio difícil de enfrentar, né? Muito difícil, muito mesmo! Mas eu tenho uma esperança! Esperança? Qual a esperança? Conta logo! Tudo a gente pode usar contra isso! Bom, eu tenho a Jupe, né? Aham! Dá pra bater de frente em frente com a dele! Eu tenho o meu Suzano também! Isso que eu queria chegar! O seu Suzano, Chusaski! Hum... Então quer dizer que você quer usar... A gente pode juntar a Jupe com o Suzano! Entendi! Igual o meu pai fazia com a Kurama e a gente consegue derrotar ele daí! É... Você tem razão! Então isso vai ser muito bom, Chusaski! Tá, eu vou fazer o seguinte! Já que o meu pai precisa desse Chakra da Kurama pra voltar... Eu vou tentar pegar esse Chakra, tá bom? Tá! Você cuida da vila enquanto eu estiver fora? Eu vou fazer aquele treinamento também, tá? Que treinamento? Da armadura de Suzano! Sashki, você consegue transformar esse Suzano em armadura pra Jube? Eu acho que sim! E tanto pra Jube quanto pra mim! Isso vai ser bom, Chusaski! Isso vai ser muito bom! Tá! E só mais uma coisa! O quê? O Saruto! O que aconteceu com ele? Ah! Por quê? Não sei! Eu percebi umas coisas meio estranhas com ele! O que tá acontecendo com ele? Ah! Nada não! Nada não! Nada não! O que tá acontecendo com o meu filho? Nada não! Eu vou lá falar com o meu Sashki! Conta! O que tá acontecendo com o meu filho? Ai! Depende do que você quer saber! O que ele tá passando? Por que ele tá com uma aparência do Tutsuki? Por que ele tá tão diferente? Ah! É porque o Hagoromo deu poder pra ele! Ah! Meu Deus! Meu... O quê? Deus! Por que o Hagoromo deu poder pra ele? Por causa daquele monstro que tá sugando a energia da natureza! Ai! Meu Deus! Vocês não deram um jeito nisso ainda? Você sabe que ele pode ser até mais poderoso que o próprio Kawaki, né? E todas as bestas! Mas ele nem nasceu ainda, sabe? Ele nem nasceu! Só que eu vi que tem algumas vilas mesmo reclamando que é a vegetação! Algumas pessoas foram sugadas! Eu fiquei sabendo que até o país inteiro da Água sumiu! Não! Você já sabe sobre isso? Sei! Eu sou o Hokage! Tá! Mas não fala pra ninguém, tá? Por que não? Não fala pra ninguém, por favor! Por quê? É uma coisa importante! Tem que falar pra outras aldeias! As pessoas vão começar a gritar! Vão começar a desconfiar das outras, entendeu? Eles vão pensar que isso é uma guerra interna! Ai, mas meu Deus do céu! Quanto problema! A gente tá com muito problema de sócio! A gente tem o Otsugi, o Kawaki, a gente tem o que mais? Aquele... Você já derrotou aquele cara dos olhos, né? Pelo amor de Deus! É... É... Não! Todos os meus inimigos ainda estão vivos! Ai, meu Deus! Eu só tenho o cara dos olhos! É! Quem mais tem pra gente derrotar? Ou é esse novo inimigo que era do Hagoromu? O Zetsu Negro! Que ele é o principal! O Zetsu Negro! Meu Deus do céu! Quanta coisa! Ai, tio Sasuke! Só uma coisa que não pode acontecer! O quê? Imagina se todos os nossos inimigos se juntarem! Meu Deus! Ou se todos os nossos inimigos atacarem de uma só vez aqui a vila! Ou as outras vilas! Seria o fim, entendeu? Seria o fim de verdade! Então vamos correr, tio Sasuke! Eu vou atrás do Kawaki! E você, sei lá, deixa meu pai vivo só, tá? Por favor! Tá! E eu vou tentar fazer meu treinamento, tá? Você pode fazer uma coisa pra ajudar meu pai! O quê? Ele deve estar sofrendo bastante por dentro, né? Aham! Você não consegue meio que entrar dentro do corpo dele? Talvez eu vou tentar fazer isso mesmo! Vou tentar acalmar ele! Deve estar confuso! Sim, você pode falar com ele, com o seu Sharingan, com o seu Rinnegan! Boa ideia, Boruto! Eu vou fazer isso agora! Tá bom, vai! Tio Sasuke vai ajudar meu pai! Enquanto isso, eu tenho que ir atrás do chacar do meu pai! Ai, aquele Kawaki! Aquele lixo! Ai, meu Deus! Pra começar, eu já tô sentindo uma energia estranha! Ai, meu Deus! Ai, quanto problema nessa vida! Que droga! Mano, como eu pensava! Como eu pensava! É aquele Otsugi! É aquele Otsugi! A... Cadê? Você voltou! Quantas vezes eu já falei pra você! Não voltou na minha vila! Agora eu vim aqui pra acabar com você de uma vez! Não precisamos mais de você! Pra nossos planos! Entendeu? Olha! Ah, por que você me deixa lento? Por que você me deixa lento? Seu maldito... Por que você quer na minha vila? Sai da minha vila! Ah, eu quero destruir de uma vez isso aqui! Todos os meus planos estão certos! Você não vai destruir minha vila! Eu já destruí seu povo uma vez! Eu tenho que destruir você de novo! Quando você me destruir, tudo o que você pensava de ruim vai acontecer! Fica quieto! Fica quieto! Eu nunca vou deixar você destruir minha vila porque eu sou o Hokage! Cala a boca! Cala a boca! Você não é nada! Nada! Tá me irritando! Você tá me irritando! Você tá forte! Eu sei disso! Você tá muito... O que que é isso? Sabe o que esse poder? É a sua frutinha do poder que eu comi! Olha a força que ela tem! Isso aqui era pra ser seu, essa força! Mas está em mim! Quanto poder, né? Quanto poder! Eu sei! Meu Deus! Você está acabando comigo! O que que é isso? O que que é? Gostou das habilidades novas? Muito bom esse poder, né? Ainda bem que eu comi a sua frutinha do poder! Estou ótimo! O último suspiro de chakra! Eu vou falar uma coisa pra você! O que? Ah, não! Eu ia te atacar agora! Não! Não! O que que eu ia falar? Fala logo! Tá! Então faz o seguinte! Acalca comigo de uma vez, vai! Acaba! Me destrói! Por que eu acabaria com você? Por que? Me destrói agora! Vai! Anda! Por que eu sujei a minha mão com um lixo como você? Senão eu vou destruir todos que você gosta! Ah, maldito! Volta aqui! Ah! Você vai... O que que for ser essa? Eu ia esmergir de você! O que é isso? Eu vou te dar um golpe final, então! O Tsugi! Estou paralisado! Você é um cara muito forte! Ah, eu não confio! Porém, os seus ideais são errados! Os seus ideais do que é certo e errado é errado! Então agora, você vai ter que sofrer! Não! 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 Adeus! Eu vou morrer mais! Eu vou morrer mais! Eu vou morrer mais! Você vai se arrepender, pois... Pois o meu poder agora todo será transferido para o Kawaki! Como assim? O poder todo ele vai ser transferido para o Kawaki! Como assim? Não, não! Como assim? Como assim? Como assim? Isso foi muito estranho! Ai, eu não consigo dormir sabendo que o meu pai está naquela situação! Eu não posso fazer nada! Pelo menos aquele Tsugi eu consegui derrotar ele! Mas eu fiquei preocupado com o que ele falou naquela hora! Ele não pode... Ele não ia conseguir fazer uma transferência de mente, de alma, de corpo... Não sei como que chama! Estou sentindo uma energia muito esquisita! O senhor está... O que é essa voz? É dele! O senhor está... O que? Olá! Tudo bom com você? Kawaki! Kawaki! Bom, você já pode descer! Você já pode vir aqui! Eu acho que você deveria me oferecer um cafezinho! Alguma coisa do tipo, né? Fica quieto! O que você está fazendo? O que você está tentando fazer? Os seus olhos! Os seus olhos! Bom, sabe por que eu falei isso? Pois está na hora de você já passar essa roupa! Por que o mundo já é meu agora? O mundo já é seu, Kawaki! Eu já falei que eu nunca vou desistir desse mundo! Nunca mesmo! Ah, isso aqui me dá até sono! Ah, eu acertei uma pessoa da vida por sua culpa! Vamos lutar em outro lugar! Ah, 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 ah! Você não percebeu ainda? O que? Seus esforços agora estão no mínimo! Kawaki! Você fica quieto! Você não é mais forte do que eu! Tudo que você fez! Tudo que você fez para a sua vila será jogado fora! Agora! Só porque você tem o seu corpinho de volta não quer dizer que você é mais forte do que eu! Você não deve estar mais forte do que eu! Olha só! Ah! O que? Você não percebeu em volta? O que? A luz do dia! Eu consegui! Dispersar a noite! Como você fez isso? Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Presta atenção nesse chakra agora para ver se você consegue adivinhar de onde é esse chakra aqui! Vem aqui pertinho, vem! O que? Vem cá! Vem cá! Eu quero te mostrar o que é esse chakra aqui! Mostra logo! Ah, você! Ah, então você! Ah! Então você está bravo! Vem cá! Vem cá que eu vou te mostrar! Vem cá! Ah! 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 O que você fez com ele? O que você fez com o Killer Bee? Ah! Então você percebeu mesmo! E agora? Esse chakra você reconhece? Pera! 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 Vamos ver se você conhece! Vamos ver se você conhece esse chakra aqui! Então! Pera! Mas eu não! Calma! Você está sentindo já ele? Já está com medo? Já? Dá ali! Meu Deus! É de outra besta! É de outra besta! Ah! Como você já tem as bestas! Não é possível isso! E esse poder imigindo de mim? Esse poder! Esse poder! Eu estou... Transbordando de poder! Kawaki! Você sempre em busca de mais poder! Sempre em busca de mais poder! Mas eu já te falei! Eu não vou deixar você destruir esse mundo ninja! Eu não vou deixar! Boruto! Já que uma vez você poupou minha vida! Talvez eu poupe sua vida se você entrar para o meu time! Vamos! Entre logo! Você tem uma chance! Você pode trazer sua família! Kawaki! Eu nunca aceitaria entrar em um time com você! Nunca mesmo! Você sequestrou a minha mãe já! Você já sequestrou a minha mulher! Você já sequestrou o meu filho! Você quase matou o meu pai! O meu pai está em coma por causa de você! Seu maldito! Você vai ser orgulhoso assim mesmo! Eu não... Você tem que pensar na sua família! Olha só! Ai, quanto poder! Você não tem chance de me vencer nem um pouco! Meu Deus, que poder! Nem um pouco! Que poder! Olha o poder de todas as bestas! Como você tem todo esse poder, Kawaki? Como você tem todo esse poder? Lembra quando você matou o Watsugi? Ele não falou uma palavra transferir? Ele realmente conseguiu te sair de volta à vida? A vida dele? Sim! E transferiu todo o seu poder pra mim! Mas não adianta, Kawaki! Eu sempre vou ser mais forte que você! Sempre! Você acha isso ainda? Depois de estar vendo nos seus próprios olhos? Que maldito! Eu preciso pegar o chakra do meu pai! Eu vou usar um ataque com tudo nele! Ah! Você quer o chakra do seu pai? Eu vou usar um ataque com tudo em você, Kawaki! Devolve o chakra do meu pai, seu maldito! Olha! Você conseguiu ele? Não, eu não peguei! Você não conseguiu o chakra do seu pai? Não! Seu maldito, você não pode deixar meu pai morrer! Você não pode fazer isso! Eu joguei pra você! Ele está aí, ó! Seu chakra! Cheque bem em você! Peguei! Peguei o chakra do meu pai! O chakra do meu pai! Eu preciso devolver pra ele! Tá, Boruto! O quê? Vou te falar uma coisa! Eu te dei esse chakra! É pra você passar os últimos momentos com o seu papai! Tá? Fica quieto! Fica quieto! Lembre-se que eu te dei uma chance, entendeu? Fica quieto! Fica quieto, seu maldito! Fica quieto! Para de tentar bater, você só vai usar chakra à toa! Fica quieto! Fica quieto! Fala uma coisa! Eu não preciso mais de um exército pra vir destruir essa vila e todo mundo shinobi! Agora eu mesmo, sozinho, vou acabar com todos vocês! E vou começar... Sabe com quem? Com quem? Seus entes queridos! Todos eles vão se destruir! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Vai-se pra sofrer... Fica quieto! A pior dor da sua vida! E é perder sua família! Fica quieto! Curta seus últimos momentos de vida! Como ele tá tão forte! Como esse cara tá tão forte! Ele já tem algumas bestas com ele! Tá, eu preciso ir lá salvar meu pai! Eu preciso salvar meu pai, senão ele vai acabar morrendo! Eu preciso levar esse chakra pra ele urgente!